Mas então, por que que o Tele te deu uma bronca que te abateu muito, que você ficou chateado, bronqueado, se ele tinha tanta confiança em você e se você tava jogando tão bem, Elcio? Conta esse episódio, por favor. É, eu, foi uma coisa que aconteceu, eu sempre fui o primeiro a chegar em treinamento e o último a sair, desde quando eu comecei a jogar futebol. Sempre tive uma responsabilidade muito grande, vamos dizer assim, com a minha condição física, né? Eu cuidava muito, mas muito mesmo. E eu, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu mantive essa forma de treinamento. Então, eu terminava o treino, por exemplo, às 5 horas da tarde e eu ficava até 6 e meia. Aí de manhã o treino ia começar às 9, quando o treinador chegava no campo, eu já tinha feito um treinamento de uma hora de treinamento. Então, isso pra mim foi, era gratificante porque eu me condicionava. O que aconteceu foi que, um belo dia, nós estávamos na toca da raposa e o treinamento terminou às 5 horas e eu fiquei treinando, continuei treinando e eu cheguei no vestiário às 6 e meia pra tomar banho. Quando eu chego no vestiário, que eu sentei, que eu fui desamarrar a chuteira pra tirar a roupa pra ir pro banho, o tele entrou. Ele entrou e falou pra mim assim, Ô, Elso, que bom que eu encontrei com você aqui agora. Que bom que eu estou aqui do seu lado, que você está aqui no vestiário e só está nós dois. Eu preciso ter uma conversa com você agora. Pois não, chefe, pode falar. Aí ele falou comigo o seguinte, Ô, Elso, craque aqui é Falcão, é Zico, é Sócrates, é Cerezo, é Oscar, é Leão, é Carlos, é Careca, é Éder. Você é mais um aqui, você não é craque. Sócrates é craque, Júnior é craque, você não, você não é craque. Se você está pensando que você fazer esse treinamento aí de loucura sua, a mais do que todo mundo, mais que você vai ficar na seleção, você está muito enganado. Você é o primeiro nome da minha lista a ser cortado. Vou dizer já pra você, porque ele fez o seguinte, ele me deu essa bronca e ao mesmo tempo falou pra mim, olha, a minha vontade era te dar um tapa no rosto, mas eu vou sair daqui que eu estou tão nervoso com você que eu não vou suportar olhar pra tua cara. E saiu do vestiário. E nisso eu assustei demais e comecei a chorar. Que loucura, gente. É, e tomei banho, rapaz, debaixo de lágrimas, fiquei chuveiro caindo, a lágrima correndo. E fiquei num banho, acho que se o banho é em 10 minutos, você toma, eu fiquei meia hora debaixo de chuveiro. E aí eu saí do banho e fui pro meu quarto, não fui nem jantar, e cheguei no meu quarto e comecei a arrumar a minha mala. Falei, olha, eu já estou em Belo Horizonte mesmo, daqui eu levanto de madrugada e vou embora pra casa. Se eu não jogo nada, então eu vou embora. Aí arrumei a mala, arrumei tudo. Mas quando eu fui fechar a mala, eu olhei assim e falei, peraí, existe um porém ainda. Se eu não jogo nada, se eu sou tudo aquilo que ele falou, que eu sou o primeiro da lista, que eu sou o primeiro a ser cortado, então por que ele me convocou pra seleção brasileira? Por que ele está me colocando pra jogar? Por que eu sou titular da seleção brasileira? Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar. E aí desmanchei a minha mala toda e nisso entrou o Edinho no quarto, se não me engano foi o Edinho Carlos que entrou no quarto e me viu chorando. Aí eles perguntaram, falou, olha, você está com o olho vermelho, você está chorando? Falei, não, eu faço o sabonete que caiu nos meus olhos lá e eu estou com o olho vermelho, eu vou pingar um colírio daqui a pouco melhor. Falei, puxa vida, você não foi jantar? Falei, não, eu estava sem fome, mais tarde eu como lanche e tal. Aí saíram, eu fiquei ali, eu fiquei ali, tirei a minha roupa toda da mala, eu falei, não. E aquela noite eu não dormi, não dormi nada. Aí eu chegava no treinamento 8 horas, o treino era às 9, eu cheguei às 7, eu cheguei junto com o roupeiro, com o Ximbica. Aí comecei a treinar mais ainda do que eu treinava. E depois o Tele foi ali, fomos fazendo amistosos, o Tele foi, definiu os 23 que iam para a Copa, aí quando chegou no México uma semana antes ele definiu se estava lá, você deve ter acompanhado tudo isso aí, o momento que ele definiu os 11 titulares, que teve a surpresa, né? Eu não seria uma surpresa porque eu vinha jogando, mas teve o Júlio César, de surpresa, teve o próprio branco, que é na lateral e o Júlio no meio. Então, houve umas duas, três surpresas. Aí o que aconteceu? Eu fui, joguei a Copa do Mundo e tudo, ganhei a premiação de melhor preparo-físico do mundo, o melhor jogador do Brasil na Copa. E quando eu vim embora para o Brasil, um mês depois que eu tinha chegado no Brasil, chegado na Copa do Mundo, que foi aquele desastre, aquela falta de sorte nossa contra a França lá, que até hoje a gente não conforma por ter perdido aquele jogo nas penalidades. E quando eu chego no Brasil, um mês depois eu entro num restaurante em Belo Horizonte para almoçar e estou de cara com o Tele saindo do restaurante. Aí quando ele me viu, falou, ô, Elzo, que bom que eu te encontrei aqui, rapaz. Eu preciso ter uma conversa. Já vem? Lá vem o bucho de novo. Já vem bronca de novo. Quer ver? O que esse homem vai me xingar agora? Aí sentou na mesa comigo lá, falou para mim assim, estava aí o filho dele, o Renê. Ele falou para mim assim, ô, Elzo, você lembra aquele dia, lá na toca da raposa, que eu entrei no vestiário, que eu te dei uma bronca? Falei, nossa, eu nunca esqueci daquilo, chefe. Nunca esqueci. Eu falei, ô, então, rapaz, que atitude que você pensou em tomar? Falei, eu arrumei a minha mala, chorei muito, e eu ia sair na madrugada para ir embora. Mas depois eu pensei bem, falei, peraí, se eu não jogo nada, por que eu estou aqui, né? Por que o senhor me convocou? Falei, e aí, o que você pensou? Falei, eu pensei o seguinte, eu vou treinar mais, vou treinar mais, na realidade, do que eu treinava, e pronto, e assim eu fiz. E falou, então, Elzo, e você chorou? Falei, chorei demais, debaixo do chuveiro, aquele dia não fui nem jantar. Falei, então, Elzo, aquilo lá, eu tinha visto um potencial muito forte em você. E hoje eu tenho o prazer em dizer que você foi o melhor do Brasil na Copa do Mundo, para mim, o melhor da Copa. Então, aquela bronca era para você se tornar o melhor. E hoje, quem vai chorar sou eu. Aí a lágrima desceu nos olhos dele. Então, um abraço, obrigado por você ter entendido o meu recado. Foi essa a minha passagem com o Tele. Obrigado.